Seja bem-vindo à 54ª aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu iria resolver este exercício aqui de seguinte, simplificar a expressão y igual a seno de 3π sobre 2, mais 2 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes o seno de π sobre 2. Bom, gente, resolver este exercício aqui é muito simples. E o primeiro passo aqui, eu vou destacar a expressão e vou desenhar o ciclo trigonométrico. Vou traçar aqui o eixo x, o eixo y, vou desenhar o ciclo trigonométrico, vou colocar aqui nas extremidades 1, 1, menos 1, menos 1 e 0 no meio. Nas extremidades, eu marco os valores dos arcos notáveis. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E seus respectivos valores em radianos. 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano, 2π radiano. Desenhar o ciclo, vai ficar bem fácil de resolver o exercício. Por quê? Porque eu tenho aqui, seno de 3π sobre 2. Onde eu tenho um arco que vale em radiano 3π sobre 2? Aqui, é o arco de 270 graus. Qual é o seu valor em y, menos 1? Então, qual é o seu seno? Menos 1. O valor do seno de qualquer arco, você sempre vai ler aqui na ordenada y. E o valor do cosseno de qualquer arco vai ser sempre aqui na abcissa, no eixo x do plano cartesiano. Então, eu tenho aqui, cosseno de π, duas vezes cosseno de π. Quanto vale π? No eixo x, aqui no ciclo de ergonométrico, no plano cartesiano. Quanto vale π aqui, em x? π aqui, vale menos 1. Seu valor em x aqui é menos 1. Em y, é 0. Aqui está claro, né gente? Em y, aqui vale 0. Mas em x, menos 1. Então, o cosseno de qualquer arco, você sempre vai ler no eixo x do plano cartesiano. O seno no eixo y. Cosseno, eixo x. Então, cosseno de π, menos 1. Seno de π sobre 2. É o seno do arco de 90 graus. Quanto vale aqui, π sobre 2, em y? Em y, vale 1. Em x, vale 0. Y, vale 1. Então, qual é o valor do seno do arco de π sobre 2? 1. É o valor em y que eu vou pegar para saber o valor do seno. Então, basta pegar agora os valores e substituir aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passa é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix ou do Apoia.se. Os links estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui. Substituir os valores. Então, eu tenho aqui. Menos 1. 2 vezes menos 1. 3 vezes 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 com menos 2, menos 3. Então, eu tenho aqui. Menos 3 dividido por 3, portanto, menos 1. Y, portanto, vale o quê? Menos 1. Então, esta aqui é a resposta para este exercício. Bom, gente. Espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício. Mas se ficou alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.